O mais triste pra mim é que as emissoras ficam com esse assunto desde ontem, reverberando, revitimizando ele, porque o assunto da Ibope, pra eles ganharem mais patrocinador, é uma descaração isso, e depois é o seguinte gente, assim, é um assunto que eu nem posso falar em público, mas quando o cara é picado de cobra, quando ele corre pra tomar uma injeção, aquela injeção foi feita de que? De cobra. Então você só pode matar alguma coisa com o próprio veneno de alguma coisa, tá bem? De alguma coisa. Então é o seguinte, cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco tá exposto, veja quanta hipocrisia, certo? E o macaco é inteligente, é bem pertinho do homem, a única diferença é o rabo, ágil, valente, alegre, tudo que você possa imaginar, ele tem, ele tem, sabe? Eu se fosse um jogador negro, eu entrava em campo com uma leitorinha branca nos braços, ainda dava um beijo nela, falava assim, olha como eu não tenho nada contra branco, e eu como se tiver... Então, veneno se faz com veneno. Então esses caras ficam insistindo nesse negócio de macaco, daqui a pouco a associação de defesa dos animais, que não tomou a defesa, então fica re-vitimizando o Vinícius, ao invés de colocar o menino lá em cima, ele...